O Testemunho do Senhor e a Necessidade do Mundo Por Theodora Austin Sparks Capítulo 2 O Vaso do Testemunho Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Assim, lemos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 ao 7. Mais de uma vez, já ouvimos que hoje o mundo necessita de outro Paulo. Mas duas coisas devem ser ditas em resposta a essa afirmação. Uma é que outro Paulo, ou até mesmo o próprio Paulo, dificilmente daria ouvidos ao mundo cristão de hoje. Ele se oporia tão severamente ao cristianismo de nosso tempo, que fariam com ele o que o judaísmo fez com o Senhor Jesus, e com o próprio Paulo no início. A outra, que parece contradizer isso, é que é muito necessário e importante lembrar que Paulo foi um representante da igreja, a qual era o vaso corporativo para o testemunho do Senhor, para a dispensação, e que o Senhor nunca pretendeu repetir Paulo pessoalmente e ter um Paulo individual ou em pessoa em cada geração desta dispensação. Mas o que o Senhor pretendia era que toda a igreja fosse nesta dispensação o que Paulo era. Paulo foi colocado como um modelo, um representante, uma personificação de toda a igreja para a dispensação, e aquilo que era expresso por Paulo, servo de Deus, devia ser a real constituição da igreja. As características da vida espiritual de Paulo deveriam ser as constituintes da igreja do começo ao fim da dispensação, para que pudéssemos estar mais próximos do alvo. Assim, diríamos que o necessário hoje seria não outro Paulo, mas a igreja de acordo com Paulo, em sua constituição espiritual. Não é o Paulo individual ou em pessoa, mas é o que veio espiritualmente por meio de Paulo e com ele constituindo a igreja, constituindo todo o corpo. Observemos acerca de um vaso escolhido. Esse é o fundamento da nossa presente consideração. Estamos lidando com o vaso do testemunho e sabemos que justamente no início da vida espiritual de Paulo, aquela mesma palavra foi atribuída a ele. Nas exatas primeiras horas de seu encontro com Cristo, num caminho de salvação, as palavras concernentes a ele foram um vaso escolhido para mim, que lemos em Atos capítulo 9, versículo 15. Descobrimos que no pleno desenvolvimento de sua vida espiritual, Paulo se tornou um instrumento representativo, ou seja, um vaso com o qual a igreja deve estar conformada no que diz respeito aos componentes espirituais. Não estamos esquecendo que a igreja deve ter Cristo como modelo, que Cristo é o padrão da igreja, que a igreja adquire seu caráter de Cristo e deve ser conformada a Cristo. Mas Cristo revelou-se de forma peculiar ao seu servo Paulo, nele e por meio dele, por propósitos práticos relacionados à igreja. É necessário dizer somente que a igreja não foi revelada por meio de Cristo de forma definida e sistemática, mas Cristo revelou de forma definida e sistemática a verdade da igreja para seu servo Paulo e por meio dele. Não é a igreja de Paulo, mas a igreja de Cristo. Todavia, a revelação de Cristo veio por intermédio de Paulo. É necessário lembrar que nenhuma revelação possui valor se for trabalhada somente na experiência própria da pessoa a quem é dada tal revelação. Logo, são a história e a experiência espiritual de Paulo que dão valor à revelação. E dessa forma, a verdade tornou-se de valor prático por ter sido trabalhada em um homem. Ao considerarmos esse vaso escolhido, esse instrumento representativo, há alguns elementos que se encontram relacionados. Observemos que o vaso anterior foi suplantado. Começamos dizendo que Paulo, de modo representativo, foi o vaso que suplantou outro vaso. Para explicar melhor, voltemos-nos à própria escritura e comparemos duas passagens. Na conhecida passagem de Jeremias 18, encontramos a casa do oleiro, a roda do oleiro e o vaso do oleiro. Lemos nos versículos 3 e 4 e também o verso 6. Desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou-a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois na minha mão, ó casa de Israel. Observe agora os versículos de 7 a 10. No momento em que eu falara acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-me. E no momento em que eu falara acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos a minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Agora volte-se a epístola aos romanos no capítulo 9, versículo 21 ao 25. Ou não tenho o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos pois se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, na fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo e amada a que não era amada. As implicações do contexto estão perfeitamente claras. Israel era uma nação a qual Deus propusera o bem, mas essa nação fez o mal e o Senhor arrependeu-se do bem e arrancou-a. Quando ela foi arrancada? Mudando a metáfora, foi no dia em que o Senhor amaldiçoou a figueira. A nação dos judeus, que fazia o mal perante os olhos do Senhor, apesar da sua proposta de bem para ela, foi deixada, pois, de lado. Israel foi o primeiro vaso e estragou-se nas mãos do oleiro. O oleiro prepara outro vaso, conforme a sua vontade, para tomar o lugar, para sobrepujar e para cumprir o propósito que ele tinha em seu coração e o outro vaso fracassar em cumprir. O vaso que substitui o outro é a igreja e Paulo é o modelo disso, como o vaso escolhido. A história completa de Paulo revela claramente que Deus trouxe para dentro do seu propósito outro vaso, o que colocou o judaísmo de lado. A importância da vida de Paulo não foi que o judaísmo foi deixado de lado? E não foi este seu principal conflito com o judaísmo, o vaso que ainda procurava colocar-se dentro do propósito de Deus, mas a quem Deus repudiara? O Senhor preparou outro vaso, a igreja, para ser encaixada no lugar do primeiro vaso. Paulo era o modelo perfeito e espiritualmente a personificação disso. Assim, Paulo torna-se como o representante, o vaso que suplantou o outro vaso. Este fato leva consigo uma consequência muito ampla e bem determinada para a igreja, pois no pensamento de Deus, a igreja é o vaso que preenche espiritualmente todo o propósito que foi representado por Israel, o qual, no entanto, Israel deixou de cumprir. Os propósitos para Israel, motivo pelo qual essa nação foi constituída, representam uma esfera muito extensa de meditação. Esses propósitos são muitos e variados e também maravilhosos, mas Israel fracassou. Deus, então, introduz um novo vaso para cumprir espiritualmente esses propósitos, para fazer sobressair todas as coisas espirituais que estavam em segundo plano relacionadas a Israel. Precisamos somente ler a carta aos hebreus, cuja redação verdadeiramente acreditamos ter recebido alguma influência de Paulo e uma influência bem definida, para ver que na igreja existem espiritualmente todas aquelas coisas que estavam ocultas no meio da vida religiosa de Israel. Deixemos esse assunto por um momento, fechando-o com uma colocação. A igreja aparece e está representada por Paulo como algo que ocupa o lugar de um sistema religioso, meramente exterior, mesmo tendo estado em comunhão vital com Deus, mesmo tendo sido trazido para perto de Deus por ele mesmo e no exato momento em que esse vaso falha em ser uma força espiritual no mundo, ele deixa de ser instrumento de Deus, um vaso de Deus. E o mesmo terá de ser dito sobre o cristianismo, sobre qualquer parte do cristianismo que seguir esse caminho. Imediatamente, deixa de ser uma força espiritual no mundo, deixa de ser um instrumento de Deus. Chegamos, pois, a nossa primeira conclusão. A igreja é convocada para ser uma força espiritual e não meramente um sistema religioso organizado. Esse é o vaso que vemos em Paulo, que é ligado à sua pessoa. Ponderemos por um momento acerca de um recipiente novo. O segundo item, que é muito similar ao primeiro, é o fato de Paulo representar muito claramente o novo recipiente, que é uma nova forma do vaso. Estamos tratando agora acerca da separação total e clara que é vista na vida do apóstolo, entre sua velha vida religiosa e o que ele tem por meio de sua nova vida de comunhão com o Senhor Jesus. Tudo se tornou, sem dúvida, absolutamente novo. Não estamos querendo dizer que houve somente uma renovação. Há uma diferença total entre renovação e novidade. Podemos fazer algo velho parecer novo, mas não é nesse sentido que estamos nos referindo ao novo vaso. Ele não era renovado, mas era novo. Isso era algo que nunca ocorrerá antes. Isso quer dizer que houve o fim definitivo e consumado de uma história. A história do apóstolo Paulo, antes da experiência do caminho de Damasco, foi inteira e definitivamente encerrada. Aquela história conheceu seu fim e uma história completamente nova começou lá. As duas estão divididas por três anos de solidão na Arábia e então teve início algo completamente diferente de tudo que houver até então. Não havia nada que se pudesse aproveitar do passado. Seria bom lermos novamente as cartas de Paulo atenciosamente para confirmar quão integralmente encerrada estava a história passada para ele e quão absolutamente diferente e novo tudo estava desde quando ele viu quem era Jesus de Nazaré e tudo que estava ligado a ele. Agora voltemos ao ponto que estamos apresentando e Paulo aparece como representante do vaso do testemunho a personificação de todas as características e princípios espirituais da igreja de acordo com a mente do Senhor Celestial e neste segundo ponto encontramos a igreja definida como algo completamente novo nada trazendo do que pertence à antiga vida isso implica novidade em sua constituição em todos os seus membros em todos os seus métodos em todos os seus significados em tudo que ela é e em tudo o que tem nada atrás da velha criação da velha vida ou seja houve uma história que foi finalmente encerrada quando a igreja foi concebida para deixar mais claro o corpo de Cristo a igreja é composto por um conjunto de pessoas que possuem uma divisão clara entre uma história antiga e uma nova e não trazem ao seu novo reino a sua nova vida ao seu novo serviço elemento algum da velha criação nem mesmo algo religioso mas esta tem sido a cilada do inimigo para muitos se não é admitido que tragamos o que quer que seja dos velhos caminhos pecaminosos ou da velha vida de pecado podemos trazer alguma coisa religiosa paulo é agora um exemplo de que não é assim ele nos dirá que desde quando sua vida religiosa foi concebida ela era furiosamente ardente apaixonada e intensa e ele era extremamente zeloso como lemos em gálatas capítulo 1 versículo 14 ele percebeu que tudo isso estava errado e era governado por forças que não eram as do espírito santo devemos ter em mente que qualquer vida governada por qualquer outra força que não seja do espírito santo é uma vida de engano ainda que sejamos tão intensa veemente e inteiramente devotados aos interesses do senhor se estivermos colocando a força de nossa vida natural antes desse entusiasmo seremos as pessoas mais enganadas e iludidas eu nunca tive dúvidas sobre isso mas hoje estou mais convencido do que jamais estive de que a causa da decepção é uma vontade natural forte projetando-se em coisas espirituais e quanto mais forte for a vontade natural em sua ação nas coisas espirituais mais profunda será a decepção no caso de saulo de tarso há um desejo impressionante projetado na esfera religiosa de tal modo que ele tem de confessar no fim na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus conforme sua confissão em atos capítulo 26 versículo 9 ele fez o que pensava ser seu dever mas viu-se decepcionado ao perceber que estava trabalhando exatamente no caminho oposto àquele em que supunha estar trabalhando há um perigo terrível em projetar qualquer parte da própria vida natural nos assuntos de Deus na igreja na mente do Senhor é algo novo que transcende céus e suas energias e recursos espirituais são do Espírito Santo não nos é possível alcançar isso até que tenhamos encerrado definitivamente a história da velha criação é algo que devemos agarrar ainda que não consigamos entender por completo se parece algo fora de nossa compreensão mesmo assim devemos agarrar como pudermos a necessidade de que o Senhor tenha um vaso novo isto é que tenha sua velha história da vida natural encerrada e esteja agora totalmente sob o controle governo e direção do Espírito Santo é algo pelo qual devemos orar para que o Senhor ganhe um povo assim é isso que queremos dizer quando declaramos que Paulo foi colocado pelo Senhor como um representante da igreja e a personificação dos princípios do verdadeiro corpo de Cristo o necessário através dessa dispensação é que a natureza da igreja seja aquilo que está revelado por meio do apóstolo Paulo não trazer qualquer elemento da velha criação atentemos ao que está divinamente encarcerado o terceiro fator neste vaso do testemunho é um ato divino e definitivo de aprisionamento Paulo apresentava-se como um prisioneiro de Cristo Jesus é a forma com que explicava a sua experiência naquele caminho em que ele foi repentinamente aprisionado pelos céus ele estava preso é como se em nossa linguagem atual o senhor falasse eu te peguei estive no teu rastro por muito tempo mas agora eu te peguei e Paulo sabia que estava preso mas foi um ato soberano um ato dos céus no que se refere ao aprisionamento de Paulo cremos que também nisso ele representa a igreja a igreja não é algo que o homem possa criar não é algo constituído pelo homem não é alguma coisa que podemos organizar ajuntando e multiplicando pessoas não podemos fazer adeptos da igreja o que hoje é chamado de igreja é em grande parte constituído por pessoas que estão debaixo de algum tipo de influência humana e rendendo-se a isso se juntaram a igreja e a questão que decorre disso é como lidar com essas pessoas desejaríamos que muitas delas nunca tivessem vindo quando se chega a esse nível certamente haverá problemas este é o ponto a igreja é algo divinamente constituído algo que é a expressão da soberania divina tudo que podemos fazer é pregar Cristo e tudo mais o Espírito Santo fará e qualquer membro que não tenha sido acrescido pelo Espírito Santo a Cristo será um fator de fraqueza para o seu corpo prisioneiros de Cristo Jesus estamos bem seguros quando nessa condição meditemos no vaso libertado agora nessa representação do vaso vemos o vaso libertado nosso principal meio para ver quão completamente isso ocorreu é sem dúvida a carta do próprio Paulo aos gálatas da qual a palavra chave é liberdade nossa liberdade em Cristo já sabemos qual foi a dificuldade enfrentada aqueles judaizantes ainda viam a igreja como algo semelhante ao judaísmo com sua ordem com sua forma com seus sistema com seu ritual coisas que queriam impor a cada convertido levando cada convertido a cumprir a rígida letra da lei Paulo em sua própria experiência por meio da revelação divinamente recebida era completa e absolutamente contra tudo isso por ter visto que Cristo não é um conjunto de leis e regulamentos de ritos e formas exteriores mas Cristo cumpriu tudo isso em sua própria pessoa e agora confirma espiritualmente em seus servos o valor disso ele é o altar Deus e o homem se encontram nele ele é o sacrifício nele o pecado é tratado ele é o sacerdote o único mediador entre Deus e o homem ele é o próprio tabernáculo e agora toda a assembleia reúne-se em adoração não mais em templo algum ou em algum prédio específico por ser obrigada a isso mas em qualquer lugar em que Cristo seja o centro ele constitui a igreja a igreja não é constituída por um hall de membros ou um prédio especial um lugar de reunião é ser um com Cristo em sua essência o que é uma expressão da igreja ele por sua presença nos seus e com os seus é a igreja e logo que ultrapassamos todo o sistema vemos que tudo deixou de ser algo exterior e se tornou um relacionamento puramente espiritual com Cristo num caminho de vida mas os judaizantes disseram não a menos que vós sejais circuncidados não podeis ser salvos essas coisas devem ser observadas conforme a lei e desse modo a batalha foi iniciada e Paulo lutou para obter a vitória a fim de libertar os crentes de toda a lei hoje não precisamos mais travar essa batalha contra o judaísmo mas uma situação semelhante tem surgido a medida que o cristianismo tem se tornado um sistema exterior de formas ritos e ordens amplamente governado regulado e controlado pelo homem a vida tem sido grandemente deixada de fora resultando em escravidão e morte espiritual Paulo permanece como um instrumento plenamente libertado de toda essa sorte de coisas e dessa forma ele é uma representação da igreja cuja liberdade é daquela natureza em que Cristo é tudo e conhecendo Cristo de maneira viva temos tudo não estamos debaixo de qualquer tipo de lei exterior e nunca precisaremos temer quebrar as leis morais se estivermos num relacionamento vital com o Senhor Jesus o vaso está libertado Paulo chama isso de a nossa liberdade em Cristo pensemos por um momento na vocação do vaso a vocação pode ser resumida em uma palavra de 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7 Paulo disse temos este tesouro em vasos de barro que tesouro a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo qual é a vocação do vaso qual é o trabalho o ministério da igreja para que somos chamados como participantes disso para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo esse é um grande chamamento mas também é uma grande busca podemos testar a membresia da igreja se é que podemos utilizar tal palavra com essa colocação de Paulo dizemos que pertencemos à igreja e somos membros dela bem e quanto à iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo esse é o propósito da igreja esse é o objetivo do vaso nada pode substituir isso mas um grande número de coisas pode velar este fato no caso de Paulo isso não somente era verdade como também houve uma maravilhosa manifestação de Deus naquele vaso especialmente em relação à vida de ressurreição esse parece ser um dos aspectos fundamentais da revelação de Deus em Cristo se procurarmos os traços do conhecimento da glória de Deus no novo testamento concluiremos que o traço mais excelente da glória de Deus é o poder da sua ressurreição tome Paulo como ilustração novamente leia toda a relação dos seus sofrimentos daquilo pelo que ele passou e veja o em seu quebrantamento fragilidade e debilidade em perigos de morte muitas vezes conforme 2 Coríntios capítulo 11 versículo 23 desesperando-se da vida com a sentença de morte sobre ele e apesar disso quanto ganho que ministério que tremenda realização que extensão que profundidade que plenitude que persistência por causa disso ele parece hoje mais poderoso do que em qualquer outra época como explicar isso não se pode explicar isso como a capacidade física de Paulo não não se explica isso com base em valores humanos ainda que muito possa ser dito acerca de seu intelecto de sua persistência de sua maravilhosa determinação e de todas as coisas realizadas Paulo repudiaria tudo isso e ele o faz ao dizer temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós em outras palavras ele está dizendo eu sou um frágil vaso de barro e se há alguma realização se há alguma persistência se há alguma eficiência deve ser creditada ao poder a excelência do poder que é de Deus e não de mim mesmo isso é Deus em seu vaso no poder da vida de ressurreição retornando ao nosso pensamento original notamos que Paulo é um modelo da igreja como Deus gostaria que fossem todos os membros a fim de que haja aquilo que nunca poderá ser obtido em bases humanas o poder de Deus na ressurreição você se sente como um frágil vaso de barro como você encara tudo isso você diz bem então não sou bom não posso servir a propósito algum não há utilidade em esperar algo de mim não alcancei o necessário para ser de alguma utilidade ao senhor é isso que você diz porque se sente um frágil vaso de barro Paulo foi assim mas um poderoso mas podemos ver o que é possível por meio de vasos frágeis de barro a excelência do poder de Deus a igreja como a conhecemos hoje está a todo tempo tentando ser algo diferente de um frágil vaso de barro ela não quer que o mundo a enxergue como tal quer ser algo muito imponente que possa apresentar-se ao mundo em sua própria base e encará-lo em seus próprios termos sim ela tem sustentado ou desenvolvido esse hábito de tentar impressionar o mundo com seus próprios recursos mas no novo testamento ela é um frágil vaso de barro na comparação entre a eficiência atual e a daquele tempo é bem triste lamentável vamos concluir com uma palavra de aplicação temos visto que o vaso do testemunho é e devemos estar mais prontamente dispostos do que antes a rogar que o senhor tenha um vaso desse tipo que sejamos tais vasos individualmente que o povo do senhor seja constituído como tais vasos em todos os lugares que o senhor tenha um vaso representado por indivíduos e grupos na terra de acordo com o padrão de seu servo Paulo por intermédio de quem ele deu a revelação de seu próprio pensamento de forma viva e experimental em relação ao que a igreja o vaso do testemunho deve ser é isso que acontece num caminho espiritual em contraposição a um caminho meramente histórico e tradicional é o que marca o fim da história da natureza e o início da história do espírito santo no homem o que é soberanamente elevado pelo próprio senhor e não constituído nem conduzido por atividades humanas é o que está absolutamente livre em Cristo e para quem Cristo é tudo e preenche toda a necessidade do homem naquilo que está tipicamente representado no antigo testamento ritual profeta sacerdote e rei altar e trono de misericórdia sacrifício e templo ele é tudo isso e nele está o conhecimento da glória de Deus levado por meio de frágeis vasos de barro no poder da sua ressurreição agora vemos como isso é elevado mas é possível há alguma utilidade em rogar ao senhor para que alcancemos isso se for verdade que essa é a vontade do senhor se essa é a revelação do senhor estaremos errados em abandonar qualquer coisa que o senhor tem revelado como sua vontade por mais que tal coisa pareça impossível mesmo que seu restabelecimento seja excessivamente árduo não obstante é possível é possível individualmente é possível em você é possível em mim que de alguma forma essas coisas se tornem reais e se é possível em indivíduos o que é o conjunto se não agregado de indivíduos logo o senhor pode fazer essa obra devemos rogar ao senhor para que realize algo assim na terra não uma nova seita uma nova denominação uma nova organização mas seus próprios filhos vivendo em comunhão com ele nessa base vamos rogar por isso muito determinadamente amém não uma nova Amém.